A chapada do Nenê. Hoje vamos botar para descer. É o King Rinaldo. Joga de mãe! Rinaldo! Rinaldo. Valeu, Rinaldo. Eu quero chamar todo o Nenê. É hoje! É hoje! É hoje, pô! Pai! É hoje, pô! É hoje! É hoje, pô! No passado! Dê a mãozinha aqui, dê a mãozinha. Ei, isso aqui não é legal. Sério, pô! Não vai conseguir. Vamos pegar as águas da chuva. Da chuva, eu não sei. É, tomar as águas da chuva. O único pH que eu fiz, sabe o que? Um ganso. É o Henrique ganso. Só. É o que vai ganhar. É o que vai ganhar. O Caminho é ótimo aí, gente. É muito bacana. Eu sempre tenho que fazer sabe o que? Ajuda. Marcar uma caralho. Jogar perto, porque aí depois vai guardar. É isso aí. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho. Rápido! Vai, vai! Aí vai! Arriba! Vamos na final, gente, vamos na final. Tá quente, mas tem que lutar pra sair com o Pelé, porque a gente vem fazendo. Vamos lá, concentração. Olha a possibilidade que a gente tinha, olha o grupo que a gente tinha, cara. As condições que nós tínhamos de brigar por um título, que isso era uma coisa única. Olha a posição que a gente tá hoje. Nós temos que dar vida pra continuar e não deixar ninguém mais pegar essa posição. A gente começa a defender hoje porque a gente conquistou com muita luta. A gente não pode abrir uma notícia facilmente. Tem que entregar a vida como o Nenê falou lá. Então é junto, todo mundo unido, força, não tem bola perdida pra esse time aqui. Esse time aqui supera a cada jogo. E é isso que a gente vai fazer lá hoje. Um grande jogador do Barcelona. O que faz isso? Boa pra ela. Boa pra ela. A Luta! A Luta! A Luta! Eu fico feliz de voltar e ajudar a equipe a sair para os dois pontos. Depois de ficar quase 20 dias fora, o campo estava bem pesado, mas o time está de parabéns pelos três pontos. Não, foi uma pancada, caiu do mau jeito. Bati com as costas no chão, mas nada demais. Vem para a Luta! A Luta! A Luta! A Luta! A Luta! Tudo que eu vivi aqui Tudo que a gente sofreu junto aqui Tudo que a gente viveu de alegria E você fazer o gol no Magrão Que é um cara super fantástico Uma lenda, um ícone Aqui pro torcedor do esporte Pra nós jogadores Fiquei um pouco emocionado com isso Fiquei feliz por ter ajudado em São Paulo A gente tá numa briga grande Vamos nessa luta até o final Mas é um pouco emocionado Por ter feito um gol num clube Que eu defendi com toda a minha força A equipe tá se doando Um pelo outro Isso é muito importante Isso é coisa de equipe vencedora Então tentar com esse espírito Um ajudando o outro, um correndo pelo outro O que eu falei pra ele é dar uma pra trás E uma que ele deu foi boa Valeu, canada Pelo amor de Deus Chapada do Nenê É, graças a Deus Foi a chapada do Nenê Tava alguns jogos já sem marcar Mas o mais importante pra mim É a felicidade e a vitória Eu fiquei grato A torcida ficou gritando E falando da chapada do Nenê Depois do jogo Nada mais justo do que dar a camisa pra torcida Então muito feliz com essa vitória Ela foi lenta Mas como ela esperava do outro lado Não cheia Deu um especial no pique Deu um impedimento meu? Deu um impedimento? Eu falei ainda O impedimento tá impedido Desde que eu tava aqui É, com certeza Graças a Deus, né? É, verdade Felizmente o Nenê tava impedido Mas foi uma jogada bem trabalhada Um contra-ataque bem trabalhado Então, é, mas o importante É que o São Paulo saiu com a vitória E conseguimos esses três pontos O futebol, ele, ele revela surpresas A gente tem que estar sempre atentos E a gente falou isso Um pouco total E um descuido nosso O esporte gerou um momento de reação ali A falta bateu na minha cabeça Fiquei um pouco preocupado Porque eles, é, continuam atacando Mas, contente que eu tive uma oportunidade Mais de fazer o gol Parecia que a gente tava em casa Porque a torcida compareceu Em peso É, São Paulo, eu estou aqui Isso é importante Também parabéns a essa torcida aí Que sempre está aposentando a gente E isso é importante É, são, 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 são Agradecer os torcedores Tanto aqui fora de casa Como lá no Morubi O carinho tá sendo Tá sendo muito grande Não só por mim Mas pela equipe inteira Cara, fiquei muito feliz Pela torcida de São Paulo Ter o carinho assim por mim Tipo, eu não sou nenhum jogador de nome Tô em busca do meu espaço E eu sei recebido aqui Na passagem por eles Muito bem É, mais um degrau que a gente subiu De muitos outros Que a gente precisa subir ainda Que dá confiança pro time Mas que não garante nada também Acho que agora a gente tem que virar a chavinha Temos um jogo muito importante Quanto, quanto Colón Que a gente tem que buscar a classificação lá Temos time pra isso Eu acho que é o foco total lá na Argentina Pra gente É, buscar essa classificação Vamos, garante, vamos Obrigado 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 Obrigado